A negra noite ronda a insana travessia Dessas naus loucas que semeiam tempestades Acorrentando as pacíficas nações Vão mar afora assassinando a liberdade A negra noite, noite e morte A negra noite, noite e morte Segurando as águas um demônio flutuante Qual a chibata vai desfigurando os traços Ódio e cólera condenam inocentes O ferro e pinto que resume seus espaços Foi só o prefácio de um livro vermelho Intragável de ler Esse preconceito é um poeta infeliz A escrever, escrever E repatriar todos os nobres Sentir a luz de seus mares Redescobrir a luz que cobre Acalmaria desses mares Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Andal dos tempos projetou-se ao futuro E hoje navega pelo mar da sociedade Nada sacia sua sede de injustiça Espalha ao vento sua estúpida verdade Alta canto num mar de oportunidades Negros e pobres a deriva nas favelas Dessa nação que ainda tava os ouvidos Aos gritos vindos nos porões das caravelas Que sobre a vergonha da estranha elegia dos tempos de dor A branca soberba ergueu seu império com braços de cor Que viva sempre a esperança de fechar velhas feridas E repatriar todos os nobres, sentir a luz de seus lores Semear na alma das crianças todas as cores dessa vida E descobrir a luz que cobre a calmaria desses lores Olha, Loma e Grupo Chão de Areia presentes aqui no Estação Cultura e a partir de hoje eles vão percorrer sete cidades do Rio Grande do Sul com o show Paixão de Viola e Tambor. Tudo bem, Loma? Tudo bem, pessoal? Obrigadão pela participação aqui. Como é que vai ser essa pequena turnê aí? Vai ser lindo. A gente trabalhou bastante para mostrar para o Rio Grande do Sul um pouco do trabalho que a gente está fazendo, não é, Mário Tressold? Isso, a junção do trabalho afro que a Loma faz há anos já com o Grupo Chão de Areia que faz o trabalho do resgate da Viola Gaúcha também. E essa turnê, ela participa de algum projeto? Como é que ela foi montada? Ela é uma promoção do Sesc Música, né? Sesc Musical. Olha que bacana. O setor cultural do Sesc que é bem ativo em todas as áreas também do teatro, mas na música especialmente, então, está nos brindando com essa feliz oportunidade. E no caso desse espetáculo, Paixão da Viola e o Tambor, né? Como é que é o repertório? A partir de que pesquisas vocês estão colocando esse trabalho? O repertório, basicamente, vem de músicas que a gente compõe, que participam em festivais de música nos Estados do Sul e do Sudeste do Brasil, que tem como base mesmo a história afro e a história da viola caipira, né? Que aqui no Rio Grande do Sul há muito, anda esquecida da tradição nativista, né? E a viola foi um instrumento precursor, é que chegou aqui com os açorianos e depois veio também com o tropeiro. E a gente vai contar um pouco dessa história, dessa trajetória e dessa junção dos instrumentos viola e tambor. Pois é, que bacana essa situação, né? Uma viola que chega com os açorianos, né? E o tambor que vem da África, então, está tudo junto, misturado, né? Desde a nossa formação aí. É, vem daí a nossa riqueza cultural, a nossa diversidade, né? Isso é bacana. Isso tudo cruzando também com os ritmos que vêm dos outros países do Plata, né? Exato. A gente vai... A próxima música é uma canção de amor. Tudo vai estar inserido nesse show, né? A gente vai tentar buscar essas diversas formas de diversidade cultural. Vamos, então, à canção de amor? Isso. Amar, amor. Amar, amor. É como amar o rio, amar o sol, os temporais, sentir as gotas da chuva, roupas dos varais. Era o namoro zeloso do verão com a pizangueira. Era eu o beija-flor e tua flor na corticeira. Fomos nós uma só vida sob a sombra do luar. Mistérios de formas e lendas, jogos de brincar. O tempo foi que eu abordei e me deixou da cor ter vivido. Vestiu meu coração de luto quando te perdi. Mal me quer, a mal está, diz aonde eu fui feliz. Mal me quer, a mal está, diz aonde eu fui feliz. Cerro os meus olhos pro vento e tu vens de novo a mim. Uma arora ainda chora, a aurora do fim. Deixei, deixei três velas acesas para o neguinho guri. Ao te encontrar pela vida foi que me perdi. Mal me quer, a mal está, diz aonde eu fui feliz. Mal me quer, a mal está, diz aonde eu fui feliz. Fomos nós uma só vida sob a sombra do luar. Mistérios de formas e lendas, jogos de brincar. O tempo foi que eu abordei e me deixou da cor ter vivido. Vestiu meu coração de luto quando te perdi. Mal me quer, a mal está, diz aonde eu fui feliz. Amar, amor, quem saberá? Quem é que sabe? Amar, 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 amor Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Até na estrada. Bom, a gente também pode conferir informações sobre essa turnê e também do trabalho da Loma no site lomacanta.com.br. E, em desejo de vocês... www.grupochãodeareia.com.br Obrigadão pela participação de vocês aqui. A gente vai encerrar, então, o programa de hoje com a Loma e o Grupo Chão de Areia. A Loma está ali se preparando, procurando a letra da música, né? E, então, repetindo. Paixão de Viola e Tambor. Loma e Grupo Chão de Areia, hoje, 8 da noite, Teatro Sesc Bento Gonçalves. É isso, Loma? É isso. Vim de vida marvada, né? Rolando Boutrin. Obrigadão. A gente se vê na próxima edição. Mostrando a Viola. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando esta vida marvada. Tem um ditado dito como certo, que cavalo esperto não espanta a boiada. E quem refuga o mundo resmungando, passará berrando esta vida marvada. Compade meu que veio, esse eu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando, e assim procurando a minha flor de lis. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio dos dois desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso e no reverso da vida inteirinha. Há de encontrar-me no cateretê. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio dos meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha.